Fala galera, beleza? Leandro aqui com mais um vídeo do canal trazendo pra vocês hoje mais um vídeo aí de novidades aí, de atualizações aí do Crossfire Internacional, isso aí é o Crossfire China. Eu já queria agradecer ao Real Game Massacre aí que me disponibilizou aqui, e o link dele vai cair na descrição, e o seguinte, essa aí é uma granada dupla, o nome dessa granada é SOHG Gueto, é uma granada muito potente aí, eu acho que ela é mais potente do que a granada Ares, e você pode jogar ela de duas formas, você pode jogar ela pela metade, tirando aí 50% de dano do inimigo, como vocês podem ver no vídeo, ou podem jogar ela inteira, que ela tem um dano muito maior, muito grande aí, você pode ver a explosão dela aí, muito diferenciada. Achei muito da hora esse vídeo, resolvi trazer pra vocês, e espero que vocês tenham gostado, vou ficar trazendo esses vídeos de novidades aí do cenário internacional de Crossfire, E se você gostou, não esquece de deixar o teu like aí, se você não é inscrito, se inscreve no canal, pra não perder essas novidades aí do Crossfire, que eu vou ficar trazendo. E se você gostou muito desse vídeo, compartilha com um amigo teu, e é nóis, tamo junto aí, rumo aos 50k, beleza? Não esquece de passar lá no canal do parceiro aí, Real Game Massacre. Valeu galera, tamo junto, é nóis. Fui! Fui!